Música Sobre dois conjuntos A e B, sabe-se que, dois pontos, a união de A e B tem 130 elementos, a diferença B menos A tem 50 elementos, e a diferença A menos B tem 60 elementos. Sendo X o número de elementos de A e Y o número de elementos de B, o valor de X mais Y é igual a, aqui eu tenho as opções. Pessoal, questão que vessa sobre a união com dois conjuntos. A melhor forma de resolver essa questão é trabalhando o diagrama de Venn. Vamos fazer isso. São dois conjuntos A e B, eu vou aqui representar através do meu diagrama. Eu tenho aqui o conjunto A, e tenho aqui o conjunto B. Antes de resolver a questão, vamos lembrar? Vamos fazer aqui uma revisão. Se eu olhar somente para essa região aqui, pessoal, são os elementos que aparecem no conjunto A, mas não aparecem no conjunto B. Então, aqui, eu tenho a diferença A menos B. O que é A menos B, professor? A menos B são os elementos que aparecem no conjunto A, porém, não aparecem no conjunto B. Beleza? Show de bola. Se eu olhar para essa região aqui, pessoal, tem os elementos que aparecem no conjunto B, mas não aparecem no conjunto A. É a diferença B menos A. Júlio, explica novamente. Claro, com prazer. São os elementos que aparecem no conjunto B, porém, não aparecem no conjunto A. Quando eu olho para essa região aqui, comum aos dois conjuntos, são os elementos que aparecem nos conjuntos A e B, eu tenho a interseção dos conjuntos, eu tenho os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. É a nossa interseção. Pessoal, tudo que está dentro do meu diagrama representa a minha união. Então, guarda assim, a união é tudo aquilo que está dentro do meu diagrama. Então, na união, eu tenho os elementos que pertencem somente ao conjunto A. A menos B é a diferença. Tenho os elementos que pertencem somente ao conjunto B. B menos A é a diferença. E, claro, A menos B é diferente de B menos A. A diferença não é uma operação comutativa, ela não admite a troca de ordem. E a região comum é a interseção. Reunir A menos B, interseção e B menos A, tudo que está dentro da minha união. Beleza? Agora, vamos trazer para a resolução da nossa questão. Aqui foi só para a gente revisar, para a gente lembrar. Tá bom? Mas vamos lá, vamos resolver agora. Como é que vai ficar tranquilo aqui para resolver a nossa questão? A banca disse que a união tem 130. Então, o aluno já associa. Poxa, tudo que está dentro tem que ser igual a 130. Ok. Daí, B menos A tem 50. Poxa, Júlio já me ensinou. Então, aqui é 50. Aparece no conjunto B, mas não aparece no conjunto A. E A menos B tem 60. Opa, 60 é aqui. Aparece no conjunto A, mas não aparece no B. Se a união é 130, aqui eu tenho 60, aqui eu tenho 50. Aqui eu só posso ter 20 na interseção. Porque 60 mais 50 é 110. 130 menos 110 é 20. Ok. Agora, cuidado, pessoal, porque olha só. A pegadinha é essa. A banca não quer X mais Y? Então, cuidado com isso. Eu sempre falo nas aulas. A banca, ela sempre imagina o que o aluno vai fazer no dia da prova, na hora de resolver as questões. Então, ela fatalmente vai colocar nas opções de resposta, valores que o aluno pode pensar que estão corretos, mas não estão. Sabe por quê, pessoal? Olha só. Associa comigo. O X é o A. Aí o aluno pensa, poxa, o X é o A. Tudo bem. Tá certo. E o Y é o B. Tudo bem. Tá certo. Só que é o seguinte, pessoal. A banca quer X mais Y. Aí o que o aluno pensa? Onde ele pode errar? Ele olha para cá e acha que o A é 60. Ele olha para cá, acha que o B é 50. E ele fala, poxa, então é 60 mais 50, né, Júlio? 110. Portanto, o gabarito é a letra A. Pessoal, isso aqui está errado. Isso aqui é pegadinha. Na verdade, você pegou somente A, mas somente B. Porque tanto o conjunto A quanto o conjunto B, eles contêm a interseção. Então, aí está o erro do aluno. Por quê, Júlio? Quem é o conjunto A? Gente, o conjunto A, deixa eu destacar aqui para vocês. O conjunto A, ele abrange a interseção. Então, o conjunto A, ele tem 80 elementos. Ele tem 60 mais 20. Então, esse raciocínio aqui está incorreto. Então, quem marcou a letra A, caiu na pegadinha. Raciocínio incorreto. Beleza? Então, meu conjunto A, deixa eu botar aqui, que esse aqui é falso, foi só para ilustrar, que o aluno pode pensar, qual seria o raciocínio correto. Meu conjunto A tem 80 elementos, que é 60 mais 20. Então, meu x é igual a 80. Está aí claro? O meu y vai ser 70. Por quê, Júlio? Porque o y, ele também contém a interseção. O y é esse aqui, 50 mais 20. Então, o y é 70. Aí, eu vou ter como x mais y, 150. Isso é verdade. Portanto, o gabarito nessa questão é a letra E. Cuidado para não cair na pegadinha. Não cair na pegadinha. Obrigado.